A diretoria do Vila Nova confirmou a contratação do técnico Dado Cavalcante, de 40 anos, para a sequência da temporada 2022. Dado chega em substituição a Igo Magalhães. Além do Igo, saíram também do Clube Colorado o auxiliar Rafael Toledo e o preparador físico Leonardo Bassotto. Com Dado Cavalcante, que já assume o time nesta segunda-feira, chegam também o auxiliar técnico Pedro Gama e o preparador físico Leonardo Fagundes. Dado Cavalcante já conquistou duas vezes a Copa Verde com o Paissandu, duas vezes a Copa do Nordeste com o Ceará em 2015 e na temporada passada com o Bahia. Por último, Dado Cavalcante estava no Vitória e, além dessas conquistas regionais, o novo técnico do Vila também ganhou alguns campeonatos estaduais, como Pernambucano, Mato Grossense. Enfim, esse é um pouco do perfil do novo comandante Colorado para a sequência da Série B. Lembrando que na próxima quinta-feira, às 19h, o Vila Nova já volta a campo para enfrentar a Chapecoense no Anésio Brasileiro Alvarenga.